Fala galera! Beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DRIPTRAFT Nossa linda barra série de Minecraft 4 mods no Minecraft.6 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje uma gente linda, tô com a skinzinha fofa que o migo Pooh fez pra mim, ó O menino do Pooh fez essa skin pra Thumb, né? Eu achei tão muito pra mim, mas eu tô usando essa skin fofinha hoje Eu gostei dela, gostei demais, muito fofinha E bom, no vídeo de hoje, Mano Lajota vai dar um jeito de ir pra dimensão de mineração super tunada E vai minerar uma área de 100% colossal pra ficar rica no modpack Porque eu tô sem minérios, não preciso de minérios, vou poder fazer minhas coisas Então finalmente, depois de quase 30 episódios, se não 30, eu vou fazer minha primeira máquina Porém, Lajota PVP é bom no Bang Então, vocês vão ver, eu indo do lixo ao luxo rapidão Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei aí no vídeo, ó Vou falar bem rápido, 30 mil gosteis, hoje tem 2 vídeos, 50 mil gosteis Hoje tem 3 vídeos e uma semana inteira de 2 vídeos por dia Então, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, fechou? E bom, galera, pra quem não tá ligado do último episódio pra esse Eu encantei o meu rifle, mano Eu não gravei, mano Mas tá um encantamento tão bom que eu queria ajudar a Sam a fazer o dela Pra mostrar pra vocês como que é bem da hora Mas pra vocês terem noção, a minha arma foi de 40 balas pra 100 E ó que legal, vou dar um tiro, 2 Dei 2 tiros, desceu uma bala, né? Agora é o seguinte, ó 1, 2, 3 Eu dei 3 tiros agora pra descer uma bala Então tem chance da, literalmente, a arma não gastar munição com 5 tiros Então é bem bom Ô Sam, saca só a minha arma, ó Ó, ó, ó Eu também tenho uma dessa, mas mostra, vai, vai, vai Você tem uma dessa? Tá com a munição cheia ela? Não Não? Toma aí, recarrega então Ó, o menino tá cheio das munição Boa, boa, boa Tá, recarreguei aqui Tá bom, você vai começar a atirar aqui no chão E eu também, fechou? Até acabar o pente 3, 2, 1 e... Acabou Acabou o seu? Calma aí, calma Olha que você tem mais Você recarregou O meu, não carreguei Calma que falta um pouquinho Calma que falta um pouquinho Já acaba, tá bom? Tá bom, tá bom Você recarregou, né, malandro? Eu sei Aqui, ó L, G, G, J Ó Opa, acabou a bala, Sam Pera aí, como é que você tem tanta munição? Calma, calma, calma Toma aí um pente Tá carregando a sua? Tô Vou carregar a minha também, tá? Terminei de carregar, e você? Terminei agora também Pera aí, mas eu comecei primeiro que você, por quê? LG LG Que que você andou aprontando? Eu descobri que dá pra encantar as armas e elas ficam atunadas Que da hora, pera aí Me ensina também, vai, ô Vamos encantar a sua Vamos encantar a sua Você tem XP? Vamos, vamos Tenho 32, dá? Dá, dá, dá Vamos usar a mesa de encantar do apurso que ele falou que pode usar Vamos, vamos Ô, LG, como é que você não entra aí no baixo da campainha? Ah, vou bater na campainha da escada dele aqui, ó E a campainha aqui, ó Que isso? Tá, ó Seguinte, eu formei uns bagulhinhos aqui antes, né? Aqui na casa dele Pra poder encantar item Só que tem poucos A gente vai ter que fazer mais Pera aí, então Pera aí, eu vou fazer mais rapidinho Calma aí Manos, manos A Sam descobriu um rolê que a gente vai parar de usar as mochilas agora Mano, LG Olha isso Dá pra colocar a arma atrás, velho Como que você fez? Você vai colocar na costas? Coloquei na mão secundária Coloca aí Mano, mano Pra onde eu for, eu vou assim agora Você quer ser camisa do Brasil? Meu amigo Tá Ô, bota a arma na roupinha do Brasil, né? Mó hype Puxinha ali, treze Olha aqui, ó Treze É treze e meio Deixa eu, pera aí Tira aí a arma de novo Deixa eu ver o treze aí Treze Ô, Céu, é o seguinte Eu vou encantar pra você a sua Me dropa aí Tá, tá, tá Vou te dropar Porque ela tem uns encantamentos específicos, tá ligado? Bele, bele Ó Tem um encantamento chamado conservação Que ele é bem bom E ele faz não gastar bala Só que só parece um encantamento ruim aqui Pera aí Mas vai ter que lançar Vai ter que desencantar, coitada Tá bom, tá bom Nossa, LG Ele já tá virando pro play, viu? Ó, Sam Ó, Sam Aqui na casa do Bruninho Ele tem um rebolo pra desencantar E, ironicamente, ele também tem esse encantamento Então vamos encantar Olha, já usa, já, já usa, já Boa Ó, carregamento alongado Ó, vou colocar um sombalde Pra quando você morrer a arma voltar pra você Fechou? Show, show, show Tá lá, Sam Ó, agora pega aí Recarrega a tua armita Aê, tô recarregando aqui Carma, carma Ó, ia Ó, e se você ver Ela tem cem balas E mesmo assim carregou a mão rapidão, né? Aham Mano, cem balas LG vai tapar, mano E ó, tem vezes que você vai tirar do show E não vai gastar bala Mentira Pode tirar LG, eu atirei em um e na bala não foi É, é Às vezes vai até cinco Mano, que roubado, velho E ela dá mais dano agora também, ó Tá vendo Dá mais dano mesmo LG É, o doido, né? Peraí, eu quero te mostrar uma coisa Já que você me ajudou com isso Eu vou te ajudar com uma coisa também Eita, tem Carma Que bom, obrigado Não, isso não, isso não Caraca, você pegou a mochila e jogou fora, velho Ih, rapaz Carma, aí Vou te ajudar no negócio aqui Cadê a sua moto, LG? Minha moto, eu tenho de casa Você sempre guarda ela aqui, sério? Ela é fofa Ela tem que ficar em casa comigo Deixa eu pegar ela aqui nos esconderes dela Coloca ela lá em cima do macaco Pronto, tá aqui na oficina Pega isso aí e clica com o botão direito nela Tá, eu consegui trocar o motor Você tem o motor de diamante aí pra me dar? Você consegue Nós pode fazer Peraí, dá pra arrancar esse motor Peraí, como que faz o motor mesmo? Peraí, motor pequeno... Ah, aqui Peraí, foi Você tem o motor de diamante agora? Upgrade na moto Upgrade na moto Tu pôs, ó Cada um de nós o pôs, ó Eu PM arma e você opa a sua moto Ô, Sam Oi Sobe aí Mano, o medo é real Dois caras numa moto Exato, com a arma nas costas Bibi Ô, de casa Ô, de casa Ah, ele não tá aqui, Sam Ah, mano O Raul só atendeu nós, LG Ô, LG Então tá tudo pado aqui Muito obrigada Depois você faz mais dessas brincadeirinhas aí Você tem que olhar a cena da minha moto antes Calma aí Ah, não Ah, não Vai demorar mil anos Camuflada Agora ninguém acha Cadê sua moto, LG? Que eu não encontrei Ó, meu Deus Cadê a minha moto? Não, mas eu sei Era isso Tchau, amiga Falou então, ó De nada por ter te ajudado Muito obrigada, viu Bora Você sabe que se eu te atirar muito Você morre Amigo Ah Bom, a arma voltou quando eu morri Tá tudo certo Então tá certo, velho O seu balde funciona Funciona, isso que importa Obrigada, LG Bom, agora que a gente não mostra as coisinhas Que tinha pra arrumar Vamos partir pro nosso objetivo principal Que é ir até a dimensão da mineradora E fazer umas coisas da hora Bom Hoje o Lajota Mods vai fazer coisas do Mods de energia Pra vocês verem pela primeira vez Então vai ser uma coisa bem interessante E por sinal, logo logo eu vou decorar minha casa Então comentem aí se vocês querem que eu decore ela, tá? Se não, se vocês não quiserem, eu não vou fazer daí Não faço Bom Primeiro item que eu tenho que fazer É o teletransportador para dimensão de mineração Pra fazer ele, eu vou precisar de uma pequena tisinha de rite Tronco de carvalho descascado Uma árvore verde do Tinkers E um núcleo de teletransportação Tá, vamos pelas coisas mais básicas Como vocês podem ver, eu não tenho nada que precisa Então, vamos sair buscar O negócio do Tinkers, se não me engano, não é tão difícil de conseguir, ó Eu posso vir pra essa Waystone aqui, por exemplo, que tá longe E na maior parte do mapa, igual eu tô fazendo agora Tem uma chama Ilha Verde do Tinkers Por sinal, eu só tô achando a Ilha Azul Aqui, verde Cadê? Ali, ó Erde, escrevi errado Caraca, tá tanto bloco assim de mim Bom, pra minha sorte Eu não sei se eu mostrei pra vocês Mas o Elquinho me deu uma magia de dash Então é só fazer mais ou menos assim, olha Eu vou altão Ó, tô 4 mil blocos 3 mil e 800 Tipo, esse bagulho aqui é rapidão, galera, ó Aí, acabou minha mana Agora eu vou ter que ir normal mesmo Mas tá de boas Agora a gente vem aqui Pega essa árvore Ó, e deu 4 árvores Era quando a gente precisava Mas tem um S3 aqui, então vamos pegar Por falar nisso, eu tô com a pequenetinha do The Last Desde o último episódio Eu tenho que destrocar com ele, mas ele não entrou ainda hoje Então vamos pra cadeira por enquanto, né Mas a parte boa é que com isso A gente já tem agora as madeiras Todos os tipos Vamos fazer a pequenetinha de naderita Agora a gente mistura aqui com a naderita E pronto Temos quase tudo Agora pra fazer o nosso teleportador Pra dimensão de mineração Vai faltar o núcleo de teletransportação Nossa, que nome complicado, né? Bom, pra fazer ele A gente vai precisar de lápis lazuli Ouro Diamante E umas ligas atômicas do mecanismo Pra fazer essas ligas Eu vou precisar de liga reforçada de diamante E pó de obsidian Que pra fazer a liga reforçada de diamante Eu preciso de uma liga fundida Que usa diamante, ferro e redstone E pra fazer isso Aí ele precisa de um infusor metalúrgico Tem uma maquininha até que básica, na real Tá, e na teoria Assim a gente já faz ele Boa, temos a nossa primeira maquininha É, vai ter que fazer mais algumas Mas por enquanto já é o começo Eu quero colocá-la aqui nesse andar, galera Por enquanto Eu vou deixar ela aqui embaixo por enquanto Já que eu não consigo subir Depois eu coloco lá, bonitinho Oi de casa Ô, que bom, mano Tava querendo falar com você, amigo Tá bonitinho? Ah, eu tô aqui, ó, mano Daquele pique, né Camisinha do Brasil Chave Foi louco Tá, tá Entendi o conceito Muito bom Não, esse bagulho do fuzil Eu descobri sozinho Mas eu achei legal Muito louco, véi É Eu achei muito fofo Eu também achei Eu também achei Tá muito fofo Ô, Alquim Eu ia falar um bagulho pra você, mano Toda hora eu tô indo na sua casa E toda hora você vem na minha, né E se a gente interligasse nossas casas logo De uma maneira prática e legal Interligasse as casas? Tá, como assim? Você tem alguma sugestão de maneira prática e legal? Eu tenho a sugestão e roxa Gosto Mas me explica melhor que eu não entendi ainda Ó, Alquim Agora que você topou Deixa eu ver se eu tenho os itens pra fazer Calma aí Hum Itens Itens novos Ó, Alquim Você me consegue três obsidianas? Claro Obsidianas Saindo Um, dois, três Peraí, não Toma mais, vai Pega aí Já guarda no seu sistema Com isso aqui Vou fazer esse craftzinho aqui Tá Agora pego corante roxo Deveme ver esse daqui Craftito esse daqui de novo Pego esses dois Coloco a cor roxa Hum Coloca o que você acha bom, Alquim Eu vou colocar aqui por enquanto Já que ainda não fiz a seita da minha casa Pode ser por aqui, olha Ah Entendi, LG Ah, moleque Ó Esse daqui É o La Jota, tá bom? Tá, deixa eu ver aqui La Jota, beleza Agora, Alquim Homem, a gente vai colocar ele da sua casa Bom, o lugar que mais se usa É a minha sala Que é onde tá o bagulho de baú, né? É, mas você acha que tem um local Uh, aqui É aqui, Alquim Pô, ficou bom, bonito Agora, Alquim Clica aí pra você ver Cliquei Ó, bem mais rápido Bem mais rápido Nossa, muito melhor Muito melhor Ó, instantâneo Sim E levando em conta A gente faz isso no mínimo Umas 80 vezes por dia Alquim, vai economizar um tempo, né? Muito tempo Boa, LG Yeah Mas aqui, eu só te chamei pra isso Lembra que eu tô trabalhando com máquinas agora Eu sou trabalhador, Alquim Pode fazer uma pergunta? Depende Você vai construir uma builder? Sim Tá, porque eu estou morrendo para mover algumas montanhas lá em Drip City para gerar mais espaço para construções, depois a Builder vai ser útil para a gente, né? Claro, claro, eu te empresto tanto, não te empresto não, vai ser meu e seu, né? Tanta energia quanto a Builder, então assim, vai ser do botão. Tá bom, então, beleza, fico mais feliz que a gente vai ter uma disponível. Então, beleza, vou deixar você trabalhar, que eu estou trabalhando também. Falou, NG. Fechou a quinta, até já já. Valeu. E bom, agora que a gente já fez o nosso infusor metalúrgico e a nossa máquina básica do mod, aí já podem começar algumas brincadeiras, porém, não vai depender só dele. A gente também vai precisar gerar energia para mover essa máquina. Então, vamos fazer uma farm de energia ultra rápida, eficiente e eficaz, que é um gerador eólico, nada mais, nada menos que um ventiladorzinho. É bom querer não estraga o meio ambiente, só usar vento, que é de graça, e vai deixar todo mundo feliz. Bom, para fazer ele, eu vou precisar de ósmeon, circuito de controle básico, que usa com ósmeon e redstone naquela máquina que a gente acabou de fazer, um tablet de energia, que é ouro, ferro e mais coisinha de ferro. É, na real, por mais que não seria fácil de fazer, a gente vai precisar de alguma geração de energia básica. Então, que tal esse gerador a carvão? Será que eu consigo fazer ele? Porém, por mais que tenha várias formas de gerar a energia inicial só para poder fazer esse gerador biodegradável, a gente vai ter que usar uma energia que gaste alguma coisa. Então, vamos fazer uma lava. A lava é legal, é rápido e fácil. O que eu escolhi para a gente foi o dínamo elétrico do termal, que é um mod bem legal. Para fazer ele, a gente vai fazer essa bombinha de fluxo de redstone. E agora, para ficar mais fácil ainda, a gente vai ter que fazer um minério chamado invar, que ele é a mescla de vários minérios. Porém, dá para fazer um jeitinho de um esqueminha bem legal, que nem usa a máquina. Tá bom. Fiz aqui agora, então, uns pósitos de ferro com alguns de invar e pronto. Temos meio pack de invar dust. Vamos esquentar aqui a nossa fornalha. Pronto. Com isso, nós temos uma engrenagem de invar. Misturando para cá, a gente fez um dínamo magnético. Eu não vou explicar de uma forma tão prática esses daqui, por causa que eu acho que a parte de craft dessas coisas não são tão legais. Eu acho que legal é a parte que funciona. Com esse dínamo aqui de magnético, eu vou virar ele para esse bloco aqui. Vou fazer um balde. Vou pegar um balde da lava e clicar aqui. Com isso, ele está gerando energia que essa máquina vai estar recebendo. Simples e legal, não é? Agora, é bem fácil. A gente bota cinco ferros aqui com cinco pós de redstone. O pó de redstone vai ser absorvido por essa parte e vai virar combustível para se fundir com o ferro. E tá lá, se fundiu. Com isso, ele virou a liga fundida. Nesse momento, a gente vai precisar de cinco desse. Na real, eu vou fazer seis, por caso que vocês vão entender já já. Prontinho. Tá, agora para o nosso craft, nosso gerador eólico, já temos metade dele. Falta só a parte de baixo. A parte de baixo é basicamente duas ligas fundidas com ouro e redstone. Vai dar para fazer uma, duas vezes. E o último item que falta é o circuito de controle básico. Para fazer ele é um osmium com duas redstone. Eu tenho um osmium aqui, não tenho? A gente pega aqui, coloca um osmium e duas redstones. Vai esperar fungir. E com isso, nós vamos ter o nosso circuito de controle básico. Agora, a gente vem na crafting table bonitinho aqui. E pronto. Temos o nosso primeiro gerador eólico. Olha como ele é bonitinho. Aí, ele pega o vento e transforma em energia. Porém, para ele pegar vento, ele tem que estar bem alto. E para ele estar bem alto e a energia chegar até aqui, a gente precisa de duas coisas. Cabos e o jeito de transportar energia sem fio. Então, a gente vai ter que fazer um milhão de cabos. O cabo é mais fácil do que parece. É redstone com aço. Para fazer o aço, também é nessa máquina. Nossa, quase tudo aqui, né? A gente coloca um ferro e um carvão. Com isso, a gente vai ter o ferro enriquecido, acredito eu. É, e se colocar ele mais uma vez com carvão, ele vai virar aço. Esquenta ele bonitinho na fornalha. E vem aqui e pronto. Temos o cabo universal básico. Agora, a gente pega esses oito cabos que a gente fez. Rodeia eles aqui e coloca a liga fundida. Agora, a gente fez um cabo um pouquinho melhor. Com isso, a gente já é capaz de passar energia. Agora, para a gente poder fazer tudo isso, a gente precisa fazer uma maneira de energia passar sem fio. A maneira que se sente mais fácil é o Tesseract, que ele passa item fluido e energia sem fio. Porém, ele usa muitos itens do Thermal, que é um mod que por agora eu não quero mexer. Então, não vai valer a pena para mim. Vamos ver se o menino da puta tem para vender para mim. Vamos lá bater na porta dele. Meu Deus, é todo dia é isso, cara. Todo dia é isso, mano. Todo dia é isso, cara. Olha para a minha costa e pensa que vai reclamar mesmo. Vou tomar cadeira. Você nunca viu aqueles caras que fecham a porta e põem a cadeira. Ah, tô ligado, tô ligado. Ó, menino da pôr. Que aí, LG? Que que você tá pronto de bom? Senta aí, conte-me. Eu queria comprar esse itemzinho que passou na sua mão agora. Que item? Esse? Não é a espada e não é a cadeira. O que tem um... Esse. O Tesseract, tipo... Me vende o Tesseract. Dois, dois. Um não, dois. Nossa, caraca. Que coincidência. Você quer comprar justos que eu tenho na minha mão, LG? Você tem dois aí? É, ué. Cara, o de ensino não é o agente. Sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho pouco dinheiro e você vai fazer um precinho humilde também. Não, não. Você não tem pouco dinheiro, velho. Você é muito larap. Ah, pô. Vai. Amigo, né? Amigo, né, pô? Eu não consigo negociar você com essa cara aí, velho. Eu tô mais fofinho. Eu tô com a skin que você fez pra mim, mano. Aqui, ó. Amisade acima de tudo, ó, pô. Vai cobrar caro de mim. Então, eu não te cobrei nada por ela, LG. Eu acho que eu posso botar o preço aqui junto no Tesseract, né? Tu ganhou dinheiro com ela. Tu usou pra sua câmera. Ó, lá. Vamos lá. Eu tô precisando. Usou a minha imagem do teu vídeo, ó, pô. Tô precisando de trezentão, LG. O que que você acha? Putz, trezentão. Tá bom, vai. Toma. Eu sei que você não vai dar. Você é mão fechada pra caramba. Não, não. Não, trezentão e dois Tesseract não valem, né, né? Que você recebeu fechada. Ó, vamos fazer um teste aqui. Quanto você está disposto a pagar por esse Tesseract, LG? Cara, não é humilde mesmo? Eu vim pensar em pagar cincão, cara. Ah, não. Mano, olha o correio disso aqui, LG. Não é difícil, só é chato. Então, é chato, velho. Tá, dezão. LG. Mano, você vai ter o Tesseract, velho. Sabe quanto que o Loki pagaria por isso? Tá, vai. Quer saber, apô? Você é um amigo muito legal. Eu vou te pagar vintão. Vintão por cada um? Caraca? Não, eu achei que você ia falar. Nossa, você é um amigo mais legal ainda. Então, você é mais barato. Mas não, vai, apô, vai, vai. Você está muito sem gracinha. Olha, rapaziada. Ó, Diasão, ele está me ajutando. Me ajuda aqui, Diasão. A gente está ganhando o negócio. Calma aí, Dias. Calma aí, eu estou fechando um negócio rapidão aqui. Ai, minha nossa senhora. É complicado. Olha aqui, ele já veio com dinheiro na mão, ali, LG. É, mas ele é móia, né? Ó, dezão, apô. Cinco por cada. Dezão os dois? Não, 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 não. Calma aí, dezão os dois. Ó, apô, eu vou ter que revelar a verdade aqui. Na cara de todo mundo. Você não ousaria. Eu revela, pô. Pega os dois Tesseract, me dá os dezão e sai daqui. É, foi o que eu pensei. Pensei que eu tenho que expor ele. Cuidado, Jesse, ele rouba. Sabe qual é a verdade, galera? Ele craftou os Tesseract com as coisas do Delete. Mas ninguém fala que eu contei. Ninguém fala que eu contei, fechou? Deixa por isso aí. Vamos zoar e não vamos falar para ninguém. Ó, mas seguinte, o Tesseract, ele é bem legal porque funciona assim. Eu coloco ele, por exemplo, aqui. Crio a rede lá, JPVP, privada. Pronto. E agora o que eu faço é isso, ó. E agora estamos na altura máxima do Maia. Então agora a gente vem aqui, faz uma plataforminha bem básica. Pega o nosso girador eólico. E agora a gente coloca ele aqui no chão. E ó, agora toda a energia que vem para cá, está passando para cá. O único problema é que eu esqueci de colocar uma Waste Onic para poder voltar depois. Mas está de boas. Já quebra isso daqui, podem ficar tranquilos. E agora, aqui tem energia. E essa máquina sempre vai ter energia, mesmo que não tenha lava. Então pronto, nesse pouco tempo de vídeo, a gente já tem uma energia infinita. E agora que a gente tem energia infinita, é extremamente fácil a gente chegar aqui, olha, e fazer gerador eólico, gerador eólico, gerador eólico. E quem sabe mais dois. Ó, vamos botar uma pedrinha bonita aqui no chão também, né? Já que a nossa área de energia, o mínimo que pode ser, ela está bonita, né? E ó, a gente bota aqui, ó, mais um gerador, mais um gerador, mais um, mais um e o último. Aí ó, agora a gente está cheio de gerar energia aqui, ó. Está passando 153 de energia por tique aqui nesse cabo. E aqui está gerando um montão. Aí ó, por agora que a gente ainda não fez celular de máquina, a gente pode só deixar assim que já vai passar energia para tudo. Mas vocês viram como é fácil? Agora é só a gente fazer o nosso núcleo de teletransportação para ir para a dimensão da mineração. E bom, e para a gente poder fazer ele, a gente vai precisar fazer um triturador. Porque o triturador é nada mais, nada menos do que uma máquina que vai pegar os minérios e vai triturar eles. É bem simples mesmo a ideia dele. Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, três diamantes, botar com eles aqui e vão ser triturados. Na real, vai ter que ser mais um diamante, que eu vou precisar de quatro positos de diamante. E agora que a gente tem o diamante em pó, a gente tem basicamente tudo. Deixa eu pegar um pouquinho mais de ferro aqui, ó. Tá, então na teoria a gente faz dois desse, que vira duas ligas fundidas. Coloca aqui diamantitos, que vai virar duas ligas reforçadas. Que pega as duas e coloca oito pó de obsidiana, que vai virar duas ligas atômicas. E com elas, a gente vem aqui, joga no sisteminha, clica no núcleo de teletransportação e faz ele. Agora a gente finalmente tem o nosso teletransportador para dimensão de mineração. O problema é que eu não sei como ele funciona. Então eu vou colocar ele aqui, assim. Tá, então se eu clicar aqui, eu vou para a dimensão de mineração e se eu clicar aqui eu volto. É isso? Simples, tá. Essa dimensão é uma dimensão normal, que começa na bedrock e sobe, né? Perfeito. Vamos pegar nosso marretão aqui rapidão? Mano, olha quanto minério a gente pegou só... Nem pegou, nem tá acabando o inventário. Só nessa brincadinha aqui. Mas isso aqui é bom, porque a gente precisava ir para essa dimensão. Agora a gente vai abrir um buracão de 100 por 100. E para fazer isso, a gente vai usar a builder do RF Tools. Para fazer ela, é até que é bem de boas, na real. A gente pega um pack de argila, esquenta e temos alguns tijolos. Agora só vai faltar o machine frame, que... Então agora, na teoria, a gente vem aqui, só crafita a nossa builder. Opa, faltou esse aqui do meio. Tá, a gente crafita aqui o machine frame e crafita a nossa construtora, a builder. Ramos, hein? Para ela funcionar, não é só a gente colocar ela no chão, não. Ela precisa ter uma área que ela vai ser configurada. Para fazer essa área, é um ship card. O ship card de query, para fazer ele, é facinho. A gente faz um shape card primeiro. Pronto. Faz uma pequena de diamante, uma pá de diamante e pronto. Temos aqui o ship card de query. Mas a gente quer os minérios no modo toque suave. Então a gente vem aqui e coloca esses itens aqui. Dimensional Shards, diamantes e uma estrela do Nether. É um dos itens mais caros de todos. Mas lá, JPVP tinha uma, então tudo certo. Na real, eu nem sabia que eu ia ter. Não sei por que eu tenho. Porém, nesse ship card, a gente vai bloquear de pegar pedra, terra, gravel, areia não. Netherrack, endstone, cobblestone, areia também, vai. Eu vou bloquear todos esses blocos aqui. Porque senão eles vão lotar o baú e eu quero minério. Agora, a gente vai precisar de algum local para a gente guardar esses itens. E o nosso amigo Nonô abriu uma loja de caixas. Então vamos comprar mais corrente com ele. Duas por cinco. E é da maior? Ó, louco, mano, loja do Nonô. Ó, se é duas por cinco, dez, quinze, vinte. E vintão aqui. Tamo junto, Nonô. Caraca, a loja dele é hype, hein? Gostei. É, e eu aproveitei e dei uma olhadinha aqui na loja da You. Porque é sempre que troca o bloco do chão aqui tem coisa nova. Mas no momento atual não tinha nada que eu queria comprar. Então tudo certo. E a última coisa que a gente vai precisar é de cabos para passar os itens. Porque ele só tem cabo de energia até o momento. Então, vamos fazer um item pipe aqui do modpipes, que é bem bom. Pronto. E fazer uma range desse mod. Também fiz um upgrade avançado. Porém, eu não sei como ele funciona. Enfim, vamos para a dimensão de mineração aqui testar. Na teoria, eu coloco a Builder, por exemplo, aqui. O Shape Card está 100 por 250 de altura e 100. Eu coloco ele aqui. Agora, o que a gente faz é o seguinte. A gente vem aqui no nosso Tesseract. Que por agora a gente vai precisar desse daqui. Porque a gente pode fazer outro. Vai com os cabinhos de energia, só caso precise. Bota a energia aqui. Na teoria, isso daqui já está funcionando. Tá bom. Dei uma configurada aqui na Builder. E vai funcionar mais ou menos assim. Ela vai ter o Shape Card. Que vai pegar mais ou menos uma área de 100% a partir daqui. Tem um baú aqui para ela pegar os itens. E depois, esse baú vai ter aquele tubo que a gente fez. Para ele puxar todos os itens de forma bem rápida. Vai colocar em todos os baús aqui que for possível. E aqui tem energia. Então, na teoria, assim a gente vai abrir uma área de 100% para ficar ricos. Clicando aqui. Ele está minerando todas as camadas que ele pode. Essas camadas que não tem blocos, ele só está ignorando. Então, ele está indo. Está indo de boas. Daqui a pouco, ele vai parar de um nível assim por vez. Já está pegando alguns minérios. Já está pegando alguns minérios. E agora, é só a gente esperar um bom tempo. Que ele vai pegar tudo isso daqui um bilhão de vezes. Porque a gente foi uma chunk de 56. Então, agora, eu só tenho que ficar parado perto da sua fonte de energia. E voltar daqui a pouquinho para mostrar o resultado para vocês. Então, espera aí. É, minha gente linda. Passou um tempinho legal aqui. E vou mostrar para vocês como está ficando. Primeira crate, lotadaça de minério. Segunda crate, lotando aos poucos. E tem uma terceira crate que tem alguns minérios ainda. Bom, já foi 10 chunks de 56. Falta muito ainda. E já passou quase uma hora da vida real. Eu conversei com o Deletinho e com o Bruninho. O Bruninho me ajudou a configurar um filtro aqui para a mineradora. E o Deletinho ia dar um upgrade aqui na mineradora. Para ela ser, acho que, o dobro da velocidade. Aí, o que acontece agora? Ela está minerando toda a área. Desde a altura 2.56 do Minecraft até aqui. É como se o mundo inteiro fosse a montanha da bedrock. Até outra bedrock. Lotadaça de minério. Aquela bedrock era na altura máxima do Minecraft. Fui testar. E, mano. Vai ser uma limpeza desse nível. Numa área colossal. Porém, eu conversei com esse moleque. E eles falaram que esse negócio aqui vai demorar, no mínimo, umas 12 horas para acabar. Tanto que eu tive até um tempinho para transformar aqui tudo em bedrock. E se eu quiser, eu posso transformar tudo. Porque eu até peguei um pouquinho a mais. Porém, o que eu vou fazer agora é deixar esse negócio minerando. Porque vocês já estão ligados que já está funcionando. Já está da hora. Porém, vai demorar muito. Então, se vocês querem ver esse vídeo, eu tenho que entregar ele agora para vocês para o editor. Porém, eu vou deixar o meu PC a noite inteira aqui parado. Então, até amanhã já terminou a sua buçanga. Porém, vai demorar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe o gostei. Se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vocês vão ver o resultado. E é isso. Vejo vocês amanhã. Tem dois vídeos aqui, é para vocês clicar aqui nos cards. É nóis. Falou e... Oba!